Ó, Leão, vamos falar dele. Paulo Vieira. Como foi a participação do Paulo Vieira no especial de Natal do Roberto Carlos? O repórter de Splash, Felipe Pavão, acompanhou a gravação no final de novembro em uma casa de shows aqui no Rio de Janeiro e contou alguns spoilers da participação do humorista. O Paulo Vieira apareceu três vezes na gravação do especial e vale lembrar que pode haver alguma mudança na edição e algumas piadas podem ser cortadas na versão exibida pela Globo. O Paulo improvisou bastante e tirou o rei do script da gravação. Ele perguntou, tu já mandou nude, Roberto? E o rei respondeu, ainda não. E esse foi um dos momentos que mais fez a plateia dar risada. Em outro momento, o Paulo perguntou, Roberto, dessa tria de sexo, drogas e rock'n'roll, qual você ainda mantém? O cantor disse não ter entendido, mas o Paulo repetiu a provocação e o Roberto falou, então, é melhor o rock'n'roll, né? O Paulo também cantou, ilegal, imoral ou engorda ao lado do rei e brincou, não estou preparado, vamos tentar, vamos tentar qualquer coisa, o Boninho corta. Ele agradeceu a oportunidade de estar ao lado do Roberto e disse o seguinte, estou tão emocionado, não acredito que estou, nem acredito que estou aqui. Minha família te ama, minha mãe te ama, é o RBD das mães. É com mães que a gente aprende a gostar de você. Isso foi estratégia de carreira? Estou muito feliz de estar aqui, minha família não perde um especial, tem três coisas que não sei se vão faltar, que não vão faltar no Natal lá em casa. Você, uva passa e briga. Ele ainda brincou sobre o fato da galera brigar para pegar a flor de Roberto Carlos, né? Que é um clássico e falou o seguinte, as fãs do Roberto Carlos, quando vê uma flor se aproximando, pensa que é aniversário de supermercado, né? Quando consegue pegar, ela comemora, mas quando vê, está só o topo da flor e ela brigando com mais três. O Paulo Vieira, né, ele é um lobo? Ele é assim. Eu amo, eu amo, eu amo o Paulo Vieira. É meu amigo aqui de café da manhã, porque nós somos vizinhos, né? Então, de vez em quando, a gente se encontra lá numa casa que ele toma o café da manhã e que eu também vou muito lá. E é um querido, que pessoa linda, porque ele não é só esse humorista maravilhoso. Ele é isso, ele não engana, não tem duas caras, o tempo todo, é essa pessoa incrível, né? Eu não sou fã de carteirinha de Paulo Vieira, viu? E eu acho que ele vai roubar a cena no show do Roberto. E o Paulo Vieira, gente, ele canta, né, Leão? Acho que as pessoas talvez não saibam disso. Ele tem músicas lindas, tem uma música dele que chama Mãe Sampa, que ele conta como é que é a vida, né? A vida em São Paulo e tudo mais. É muito, muito bonita. Depois vocês escutem, porque ele é assim, gente, super talentoso. Ele entrega tudo, ele é engraçado, ele é bonito, entendeu? Ele canta, ele dança, ele sapateia. E é um formato diferente, né, Leão? A gente não está acostumado a ter uma pessoa com essa liberdade toda dentro da televisão, mas ele faz isso muito bem. Ele, para mim, é o nome do humor nacional, eu diria. Você concorda? Eu acho. Eu, ele, o Fábio Pochá e a Tata, são três que eu sou fã. Eu realmente gosto demais, demais, demais. E, ó, posso contar uma coisinha? Uma vez, eu não sei se é verdade, uma ex-colega minha, que disse que esteve, assim, na intimidade com o Roberto, e que o Roberto é bom, o negócio falou de negócio de nudes, eu lembrei que ele é bom, entendeu, no volume, que não é no comprimento, mas que é na largura, entendeu? É isso que ninguém imagina. Enfim, estou aqui contando essa intimidade, que é ela que me contou, que diz que esteve lá. Eu não estive. Eu já estive no camarim dele, já ganhei rosa, mas nunca estive na intimidade. Entendeu? E o Kaliabeck dele é forte, então, dá para dar uma andada boa no Kaliabeck do Roberto. É o Kaliabeck, que não chega a ser uma escânia, mas é... É um tratorzão, vamos ver. É uma escala Alexandre Frota e uma escala Roberto Carlos ali, a gente está nessa agora. Exatamente. Ai, meu Deus. Gente, vamos para os superchats, por favor. Olha, chega, fiquei até suada agora. Fernando, a gente...